O Parlamento Nacional aprova terça-feira a proposta do governo de transferência extraordinária Fundo Minarai durante a fase da Rua com montante milhão Atos Rua, o aluno do Ressinem, pontual do dólar americano. Deputados, vamos decidir o orçamento de montante Rígion Atos Lima. Antes de não prever, o órgão legislativo de fiscalização altera o de filha falha do Fundo Covid. O Parlamento Nacional discute na prova terça-feira e a final global proposta de lei Número São Nulo Ressinito barra quinta Segundo, Conaba, realização segunda transferência extraordinária Fundo Minarai durante a Rua Rua Nulo na primeira alteração de lei Número Rua barra Rua Rua Nulo, no Rua Nenna Fulana Abril, Proposta transferência extraordinária do Fundo Minarai, o montante milhão atos trua o alunulo ressinem, pontual, aprovado, o voto a favor do alunulo ressinem, contra zero, no abstenção do alunulo ressinem, montante orçamento, neve oitavo, o governo apresenta, prevê, para cofre o Estado, onde funciona a máquina Estado, o fim de agosto, o montante milhão atos trua o alunulo ressinem, pontual, no fundo covid, milhão hito nulo, rodeado a recuperação econômica, anessando pagamento crédito, selo trabalhador, segurança social, subsídio, babemos no eletricidade. Distintos deputados, votação final e global da proposta de lei nº 17, barra 5ª, 2ª, a favor 43, contra zero, abstenção 18, 18, 18, 20, proposta de lei nº 17, barra 5ª, 2ª, aprovado. O organizativo altera o orçamento rio atos lima, neve antes nepreve, para o parlamento nacional, o dehalo fiscalização, para o assunto covid, no aloca falibá fundo anterior, o voto a favor nº 1º ressinem, contra zero, no abstenção, E a fula em março, o Parlamento Nacional aprova o pedido de autorização para a realização de transferência extraordinária do Fundo Minarai, fase da Hulu. O montante milhão de atos Rua Lima Nulo deve prevê milhão de atos Ida para cofre Estado, onde funciona a máquina Estado no milhão de atos Ida Lima Nulo para o fundo Covid na recuperação econômica. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, Erteteli.